Música Muito bom estar vestindo uma camisa desse peso, estou me sentindo muito bem e espero representar toda essa nação da melhor maneira possível. Pretendo me dedicar no dia a dia e poder executar da melhor forma nos jogos. Então, esse é o pensamento, se dedicar, poder trabalhar bastante, com a cabeça boa para chegar no jogo e fazer o que a gente mais ama que é jogar futebol. E agora começa uma vida nova aqui, espero poder ajudar o Inter a voltar onde ele jamais deveria ter saído. Quando um time precisa de um atacante que peça mais a bola para frente, que joga centralizado, porém peça mais a bola no espaço, eu posso fazer essa função. Mas já joguei muito, na verdade a minha base inteira foi jogando pelos lados, então é mais pelo sistema de jogo que o treinador optar. Pude acompanhar alguns jogos sim, vi o clássico contra o time do outro lado lá, que teve o empate, fizeram um grande jogo. E é isso aí, quando você trabalha num grande clube vai ter grandes concorrentes. E isso é bom que vai ajudar o clube, então é uma concorrência boa e em pró do clube. Então isso aí é uma coisa que quem vai ganhar vai ser só o clube. Todo mundo vai querer dar vida contra o Inter, então a gente tem que entrar sabendo disso e se dedicar o máximo possível para buscar os resultados o mais rápido possível, para voltar com o acesso também o mais rápido possível. Oi gente, boa tarde. Ele já chegou entendendo a rivalidade e a responsabilidade. Trouxe na mala aquilo que os colorados mais precisam, gols. William Potker foi um dos artilheiros do Brasileiro no ano passado ao lado de Fred e Diego Souza. O que rendeu a ele o apelido de Harry Potker, em alusão ao bruxinho que fez sucesso na literatura e no cinema. A torcida da ponte considerou que ele fez mágica ao conseguir números tão favoráveis e tão... Ele até chegou a usar a varinha em algumas comemorações. A magia deu tão certo que no Paulistão desse ano também dividiu a artilharia e foi eleito o craque do campeonato. Assina por quatro anos com o Inter, na primeira grande oportunidade na carreira desse guri de 23 anos. Vidarte! Oi! E ele chega para ser a oitava opção no ataque, só que o primeiro na fila, né? Sim, porque ele, além de tudo, estava vendo nas imagens, ele deve ser um bruxinho canhoto, né? Porque ele bate de canhatinha, né? Eu gosto de centroavante canhoto. Não sei se é uma bobagem o que eu estou falando para ti, é sério. Mas eu gosto de canhoto como atacante. Acho que dá uma certa dificuldade também para o adversário, entendeu? Para o drible. E canhoto também bate muito bem na bola. Talvez seja aí também uma das coisas que fizeram o Internacional, né? Que fez o Inter conquistar essa contratação muito interessante. Ele marcou, eu anotei aqui, ó. 24 gols em 51 jogos. O que dá uma média superior a dois gols por partida. E, portanto, ele tem que ser o primeiro da fila, pela pergunta que tu me fizeste aí, né? Lembrando os nomes que o Zago tem à disposição. O Brenner, o Carlos, o Robertson, o Diego, Nico Lopes, Eduardo, o Sacha, recuperado, já treinando. E o Marcelo Cirino, que não fez a estreia ainda. E prestei bem atenção também na entrevista dele. Ele não é um centroavante, como a gente chama, assim, fincado, né? O aipim. E ele gosta de jogar dos lados, pelo que eu notei, assim, da linha. Eu vi poucas vezes ele jogar, te confesso, mas ele é um jogador de velocidade também. Acho que para o Internacional será muito interessante. Acho que o Inter vai jogar, então, também com esse esquema aí de dois atacantes de velocidade. O goleiro Matheus, craque do gauchão e campeão pelo Novo Hamburgo, é do Juventude. Foi apresentado ontem. Só que o Grêmio demonstrou o interesse, embora tarde demais. Ou será que ainda existe essa possibilidade? Eu prezo muito pela palavra, né? Uma coisa que eu aprendi muito com meu pai é fazer valer ainda no contrato de palavra. Afinal, eu não possuo bens, né? O meu bem maior, acredito, que é o meu sobrenome, que eu herdei do meu pai. Então, eu prezo muito por isso. E eu não conseguiria deitar no travesseiro tranquilamente à noite se eu não estivesse cumprindo com o que a gente foi acordado. Claro que se tivesse a possibilidade da saída, sem problema algum, sem envolver justiça ou algum empecilho, não teria problema em sair do Juventude. Mas, lembrando novamente, é um contrato, é a palavra de um homem, né? Que pesou bastante para essa decisão também. Esse é o meu jogador, por isso que foi campeão no time, na verdade. Mas ele balançou, hein, Derguinha? Ah, mas tu imagina, né? Ele já jogou no Grêmio, ele sabe a estrutura que é, o salário deve ser bem maior. Mas, desde o início de abril, ele já tinha esse pré-contrato firmado com o Juventude. O que eu falei aqui ontem. No Juventude, ele vai jogar. No Grêmio, ele vai ser reserva. Eu prefiro jogar. Eu também. Se eu fosse jogador, né? Não jogo nada. É. Tu tá me enrolando com a camisa do Grêmio que eu ainda não dei para as pessoas? Ah, eu vou fazer de que eu ganhava. Há séculos, ó, o teu gol que tu não nem treinar tá treinando. Não, de calcanhar e de falta com a canhotinha. Eu e o podcast. Ô, Vidarte, teste rápido pra ti. Que dia é o aniversário do teu filho? Puxa, 29 de setembro, quase que eu me esqueci. Qual foi a última vez que tu foi no cinema? Não me lembro. Onde tu foi jantar fora pela última vez? Sexta-feira passada no Paris, é Deus do Sul. Ah, mas pensou, né? Tem que parar pra pensar, né? Tá bom lá demais, lá. Eu adoro o Paris. É, tem que parar pra pensar porque as coisas vão acontecendo na vida da gente e a gente vai ficando com a memória fragilizada, né? E o Grêmio no Brasileirão do ano passado? Alguém lembra como foi? Você é bom de memória? Vamos a um teste rápido. O que você comeu ontem de janta? O que você fez no último final de semana? O que você fez na quinta-feira da semana passada? O que você ganhou de Natal? É difícil, eu não lembro de metade. E os tricolores? Lembram como é que foi o Brasileirão do ano passado? Não? O campeonato de 2016 foi de altos e baixos. Vamos voltar no tempo? A estreia foi um empate sem gols contra o Corinthians em São Paulo. O técnico ainda era Roger Machado. A gente começou bem a competição, fizemos um grande jogo contra o Atlético Mineiro em Minas. A grande atuação foi uma vitória de 3 a 0 na terceira rodada. Dois gols de Luan e um de Marcelo Oliveira. E a boa arrancada terminou com o Grêmio na ponta. Na rodada seguinte, venceu o Curitiba em casa por 2 a 0. Gols de Everton e Luan. O tricolor ficou na liderança apenas nesta rodada. Depois brigou por uma vaga no G4 até a 23ª, quando focou na Copa do Brasil. E Marcelo, lembra de alguma atuação que não pode se repetir em 2017? Alguns jogos para esquecer, né? Curitiba lá, Ponte Preta, né? Alguns jogos aí que a nossa equipe não foi bem. Contra o Curitiba foi feio. Derrota de 4 a 0. E logo depois veio a derrota de 3 a 0 para a Ponte Preta, que resultou na demissão de Roger. O tricolor terminou o Brasileirão perdendo em casa para o Botafogo por 1 a 0. Ficou em nono com 53 pontos. Campanha que pode e deve ser melhor neste ano. A gente talvez tenha perdido a possibilidade nesses últimos anos de disputar o título por alguns jogos que, teoricamente, a gente era favorito. A gente não conseguiu confirmar o favoritismo dentro do campo. Em compensação, com jogos talvez maiores, a gente sempre teve um bom desempenho. Então é tentar ter essa regularidade em todos os jogos. A minha memória às vezes me engana, mas os arquivos estão aí para nos ajudar. Espero que o Brasileirão de 2017 seja marcante para o Grêmio. Fica mais fácil de lembrar. Entre as perguntas do Moral no início da Reportage, você lembra o que fez no final de semana? Eu lembro, eu fui campeã gaúcha. O que que tu jantaste? O que que eu jantei ontem? Ontem. Eu jantei mexicano. Quando é que tu foste a última vez num restaurante? Ontem? Não. Quinta-feira passada. O que que nós fizemos juntos? Eu saí contigo quinta-feira passada? Não lembro. Não sei por que que o Moral me perguntou se eu tô ouvindo aqui. Não, é porque ele tá testando a minha memória. Quinta-feira passada? O que que aconteceu? Tu não sabe nem o que que tu almoçou ontem, Vidaarte. Tu sabe o que tu almoçou ontem? Ontem? Não foi na Paris, já que eu fui. Eu comi uma viandinha que eu trouxe de estrogonofe com feijão e arroz da minha sogra. Lembrei de onde é que eu fui. Me pastel ali na feira do estádio olímpico ali. Coisa bem. Vidaarte, agora, será que o Edilson lembra o que que ele aprontou no ano passado no Brasileiro? Que pode deixar ele fora do Brasileirão na estreia? Que tadinho de Edilson ou não? Não sei. Tem as imagens aí? Tem. E foi no Grenal, né? Ele enche de porrado dourado, né? Tá na tela ali, ó. Lembra? Começa aquela confusão. Deu a celema, né? O negócio é o seguinte. Ele, por esta briga toda aí, pegou cinco jogos, tá? Já cumpriu dois. E tem três a cem cumpridos. E o Grêmio está entrando com o recurso, que vai ser julgado hoje à noite. Então, hoje, hoje, eu tô dizendo isso pra toda a concorrência, ele hoje, ele não vai poder jogar, por enquanto ele não está escalado pra jogar no domingo, nem nos outros dois jogos. Ele vai ter que ser julgado hoje no STJD, lá no Rio de Janeiro, na CBF. Ele vai ser ou não, né? Absolvido. Eu não sei. A tendência é que ele não seja absolvido, mas, de qualquer maneira, tem um julgamento pela frente. De qualquer forma, ele também precisa se recuperar de um problema gastrointestinal, que está o deixando fora dos treinamentos essa semana, o Edilson. Eu cheguei a ouvir lá um zum, zum, zum lá no Grêmio, que o Grêmio estava tentando esconder isso aí também, pra que não dê muita propaganda aí, a medida que pode até aumentar a pena dele, né? A gente começa a mexer com o abelheiro aí, dá problema e fica com três, fica com cinco. Hoje o recado é da Rápida Net pra você, do Vale dos Sinos e Paranhana. Você já conhece a Rápida Net, né? Nós sabemos que você adora assistir seriados e filmes, jogar online e curtir o melhor da internet em qualquer lugar da casa. Pensando nisso, nós temos uma promoção incrível pra você. Quem assinar um plano hoje vai ganhar um roteador Wi-Fi pra acessar a internet na casa toda. Mas só pra quem assinar hoje. Entre no site rapidanet.com ou ligue 51-3970595. 3970595. Vamos pro intervalo? Já voltamos. SBT Esporte. Oferecimento. Simon Consultoria. Nós podemos ajudar a reduzir as parcelas do seu financiamento. Economize. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Artilar. Construindo sonhos. Tá vendo esse monte de avião aqui? É a galera da Esquadrilha da Fumaça. E nesse sábado vai rolar até acrobacia especial pro Masbar. É sábado, meio-dia e 30. Enquanto as obras avançam aceleradas, a MRV vai transformando o primeiro bairro planejado de canoas num sonho real pra você. Garanta já o seu AP aqui. E prepare-se para conquistar muito em breve toda a qualidade de vida de morar num lugar assim. E tudo isso com zero de sinal. Mensais a partir de apenas 399 reais. E super descontos de até 22 mil do programa do governo. Visite o decorado no plantão de vendas e faça uma simulação. MRV. 4.004, 9.000 Dia das Mães Leves. Concorra ao celular mais um vale-compras de 300 reais por loja. Smartphone LG K10 com TV por apenas 84,90 mensais. Aproveite. Moda, móveis, eletro e tecnologia no site, celular ou na Leves mais próxima. Fabiola destila veneno. A Monserrat nunca esqueceu você, José Maris. Mas tem segundas intenções. Eu vou casar com ele. O que a vida me roubou. Nesta quinta, seis da tarde, no SBT. Estamos de volta. Você que está pensando em adquirir sua casa própria, realize seu sonho na arte lar, construtora. São mais de dez anos no mercado, garantindo a entrega de casas de madeira e alavanaria, alvenaria, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com projetos exclusivos ou executando o seu próprio projeto. A melhor relação custa o benefício para você. Casas a partir de 14 mil reais. Acesse o site www.casasartilar.com.br. O ligue agora para os telefones que estão aí aparecendo na sua tela, meu líder. O minha líder. Vamos mostrar a pequena Sara. Olha só. Ela fez selfie nos assistindo e está aparecendo no campinho. Ela sai correndo da escola para nos assistir. Vida, arte, beijo, Sara. Eu amo a Sara. Eu te amo. Eu te amo.